Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou o Marcelo estamos de volta com The Arbilius no seu modo campanha e na dificuldade apocalipse bom a tela de hoje é as terras dos gigantes tá é uma tela que é fácil tá é fácil porque ela não tem hordas né de zumbis e o objetivo dela é muito simples tá destruir todos infectados da tela inclusive o gigante que é bem simples também e a população de mil tá de resto não tem não tem segredo tá você só precisa colocar algumas balistas em volta para evitar aquelas hordas de zumbis desgarrados que vem correndo de fora do mapa tá não não pense que depois que você limpar o mapa não vai ter zumbi porque vai ter zumbi vindo correndo do nada tá então se fecha em volta façam a a proteção em volta da tela e façam a limpeza é tranquilo da tela com a tropa sua que você desejar e arqueiro sniper é soldado tá de resto não tem mais muito o que ser dito não é só observar e curtir o jogo e aí e 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.